Olá, você conhece alguém que, neste momento, está resistindo a uma mudança inevitável em sua própria vida e, por causa disso, está sofrendo de estresse, baixando o seu sistema imunológico e, por vezes, até criando desarranjos nos seus relacionamentos, quer sejam pessoais ou profissionais? Isso é muito comum. O vídeo de hoje é Por que as pessoas resistem aos processos de mudança? A vida é um contínuo movimento de combinações de combinações. Se a gente olhar na Cosmosfera e ver galáxias, nós vamos ver movimentos e estrelas recombinando, planetas se recombinando. Se a gente olhar para o nosso planeta, nós vamos observar um incrível movimento de vida, as coisas se combinando e recombinando e recombinando e assim sucessivamente. Esse planeta, um dia, foi uma bola de fogo, hoje é um planeta cheio de vida. Veja, essas mudanças acontecem porque os elementos existentes em cada momento vão combinando e geram um novo produto. A vida é criatividade. Criatividade, em um certo sentido, é a vida. Pura combinação de combinação. Logo, não tem como algo permanecer. Ou seja, tudo é impermanente. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal chamado A Lei, São as Leis da Vida. E no primeiro vídeo, eu trato sobre a Lei da Impermanência. Ou seja, a vida é um contínuo movimento de impermanência. Tudo muda o tempo todo. Mas por que, então, algumas pessoas resistem à mudança? Bom, isso é muito mais profundo do que simplesmente a vontade do ser humano em si. A partir do momento que algo se percebe vivo, e no nosso caso, como nós temos consciência de que estamos vivos, naturalmente surge o medo de morrer. Então, surge um instinto, que é um instinto de sobrevivência. Ou seja, a pessoa nem sabe o que é a vida, mas ela já não quer perder esse negócio. Isso é interessante. O bebê já nasce com medo de morrer. Por quê? Porque a partir do momento que você tem ali a primeira respiração, imediatamente você tem medo de perder isso. Então, o primeiro passo é que mudança coloque em risco. Então, o que acontece? No nosso sistema mais profundo biológico, mudança significa risco de vida e gasto de energia. Então, o nosso corpo, nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, eles têm ali uma programação muito profunda para, número um, te ajudar a economizar energia. Número dois, repetir o padrão automático, porque aprender o novo, além de gastar energia, te coloca em risco. Então, qualquer coisa que coloque o status, a segurança em risco, naturalmente, mesmo isso sendo uma projeção da nossa mente, ou seja, vem uma mudança. Aquela mudança mexe na nossa biologia. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que na sua casa você tenha um local que você senta todo dia na sua mesa para almoçar ou jantar. Ou um local no seu sofá onde você costuma sentar para assistir televisão. E aí, de repente, você chega em casa e tem uma visita e a pessoa está sentada lá no seu lugar. A pessoa não sabia que ali era o seu lugar. Ela simplesmente chegou e tal e sentou ali. Mesmo que você não diga nada, mesmo que você sorria, mesmo que você agradeça pela visita, o primeiro impulso quando você vê alguém sentado no seu lugar não é gostoso. Por quê? A sua biologia responde imediatamente, responde automaticamente, porque você vai ter que se readaptar. E readaptação é gasto de energia. Então, muito mais profundo do que simplesmente a pessoa entender que a mudança é boa ou ruim, boa ou não, ou seja, mesmo que uma mudança seja para melhor. Ainda assim, haverá um instinto biológico da pessoa para que ela resista àquela mudança. É instintivo. Então, esse é o primeiro passo. Biologia pura. A biologia é contra gasto de energia. E a biologia faz de tudo para não correr risco de sobrevivência. Agora vem a parte emocional. A parte emocional está ligada ao medo. Medo do quê? Então, todas as vezes que algo acontece em nossas vidas, que nós podemos, que temos a ideia, que vamos perder o controle, o senso de controle. Você tinha algo que era tudo controlado. Por exemplo, você trabalhava em uma determinada sala na sua empresa, você tinha lá o seu computador, as suas gavetas, tudo organizado. De repente, alguém chega e fala assim, ó, a partir de segunda-feira você não vai mais trabalhar aqui, nós vamos transferir você para uma outra sala. O simples fato da pessoa falar, nós vamos te transferir para outra sala, você não tem controle para onde você está indo, você não tem controle da decisão que foi te tirada ali. Então, automaticamente, essa perda instantânea de controle nos coloca em risco. E passa a mensagem para o corpo o seguinte, nós estamos em risco de sobrevivência. Literalmente, os hormônios são acionados e a biologia age, então, fazendo um movimento de resistência a mudanças. Você luta para que as coisas continuem, porque do jeito que estava, você estava sobrevivendo, estava bem. Então, para que mudar? Então, sempre a resposta é biológica. A resposta da resistência é biologia pura. Mas a psicologia, a parte psicológica, surge no processo evolutivo depois. Então, é natural que aquilo que tem uma representação biológica de risco vai ativar a química do medo, que faz com que o corpo, então, comece a resistir, dá aquela vontade de você resistir à mudança. Algumas pessoas resistem por meio de raiva, outras resistem com medo, outras resistem com tristeza. São respostas involuntárias a partir de um possível movimento de mudança em nossas vidas. A mudança pode ser a perda de um relacionamento, alguém que não quer mais se relacionar. Então, simplesmente a ideia de não terei mais essa pessoa, não serei mais amado por essa pessoa, não serei mais importante para essa pessoa, dispara, naturalmente, uma resistência. Não, não quero que o relacionamento termine, vamos dar um jeito de fazer continuar. Ou seja, por quê? Porque já estávamos habituados ali. Então, um novo relacionamento, reconstruir a vida, é gasto de energia. Essa construção do novo é gasto de energia. E a biologia é sempre contrária a isso. Gilberto, mas então significa que toda e qualquer mudança haverá resistência? Enquanto estivermos vivendo no automático, a resposta é sim, haverá resistência. Sempre. O que faz essa questão mudar é a nossa consciência. Ou seja, na hora que eu tomo consciência do jogo natural, que é a resistência, gasto de energia, a resistência, tudo que parece um risco, então eu percebo o seguinte, estou sendo convidado por uma mudança, por exemplo, um determinado cliente que gostaria, no meu caso, né, que sempre contratou um determinado tipo de curso, de repente fala assim, ó Gilberto, nós queremos mudar radicalmente a forma como você ministra o curso. Então veja, eu estou acostumado a ministrar o curso, ter uma metodologia, e aí de repente alguém fala que quer mudar radicalmente o que eu faço. Imediatamente a minha biologia começa a entrar em ação, os hormônios são lançados na corrente sanguínea, eu começo a pensar, será que eles não gostaram, nossa, eles não estão aprovando o trabalho, isso seria o que seria natural. Mas se eu sou um indivíduo consciente desse mecanismo, eu imediatamente vou olhar e vou falar assim, ó, minha química do corpo está alterada por causa de uma mudança. Isso que eu estou sentindo é um registro biológico de resistir à mudança. Mas deixa eu aprender com a mudança, deixa eu evoluir com a mudança, diz que eu vou experimentar esse negócio com alegria. Neste momento, a resistência desaparece. Ela desaparece, ela se dissolve, por quê? Porque você coloca a sua consciência e questiona a química que é inconsciente, e aí naturalmente ela para de ser lançada na corrente sanguínea. Porque a maior parte das mudanças não representam um risco imediato de vida. A maior parte das mudanças, por vezes, convida até uma evolução, uma melhoria, o aprendizado, o crescimento. Mas se nós não estivermos conscientes na hora que os hormônios estão sendo lançados na corrente sanguínea, aí chances são de que a gente resista. A maior parte das pessoas resistem, às vezes, até uma boa notícia. Olha, você vai ser promovido, você vai ter que se mudar para a cidade e tal, promovido, mudar para a cidade e tal, vou ter mais responsabilidades, vou ter que fazer mais coisas. Naturalmente a pessoa resiste, aquele movimento de resistência inicial, porque ela está no automático, está ligada no primitivo. Porque se ela parar e analisar, não, peraí, a minha vida vai melhorar, eu vou aprender coisas novas, eu vou me desenvolver, tenho oportunidades, a resistência acaba. Então a resistência é uma resposta imediata, primitiva da nossa biologia. É natural que ela aconteça, mas ela não precisa permanecer, ela só permanece enquanto estamos ainda no automático, enquanto não nos tornamos conscientes das incríveis possibilidades e oportunidades que cada mudança traz dentro de si. Te espero aqui, quarta-feira que vem, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.